O que a gente espera da equipe numa mudança de temporada? E não só da equipe do Atlético, mas todas as torcidas. Esperam uma mudança de nível, esperam uma melhora. Ninguém imagina que a equipe vai ficar estagnada, mesmo uma equipe do nível do Flamengo, que por exemplo, conquistou Copa do Brasil, conquistou Libertadores, ou Palmeiras das últimas temporadas, que também acumulou títulos. E no Atlético não é diferente. A torcida do Atlético busca que o Atlético esteja sempre em evolução, mesmo o Atlético vivendo a melhor fase da sua história, a fase mais vencedora da sua história. E eu acho que esse tipo de cobrança é super válida. Existe a cobrança que é válida e existe a cobrança que é exagerada. Eu acho que esse tipo de cobrança, esse tipo de questionamento, de estar sempre cobrando diretoria, pô, a gente precisa de um time melhor, a gente precisa de um time melhor, a gente precisa de um time melhor, e eu acho que só faz o clube melhorar, não faz o clube se acomodar. Apesar de achar que o Atlético também, internamente, já tem uma visão muito legal de não deixar o clube se acomodar, não deixar o clube se estagnar. Mas eu acho que essa evolução, essa melhora, essa busca por um time mais consistente, ela pode ser feita de diversas maneiras. O meu ponto com a torcida do Atlético é esse. O meu ponto que eu quero passar é que não existe uma maneira única. E eu acho que no futebol brasileiro a melhora está sempre muito ligada a gasto. Por quê? Porque no futebol brasileiro existe pouco a crença da evolução dos jogadores, do amadurecimento de jogadores. Existem milhões de casos no futebol mundial de jogadores que amadureceram de temporada em temporada e se tornaram jogadores melhores. Vários casos, por exemplo, no NBA, de jogadores que amadureceram e viraram jogadores melhores. Jogadores que em algum momento eram coadjuvantes, passaram por alguns empréstimos ou passaram por algumas temporadas e foram se estabelecendo até virarem um dos melhores jogadores da liga. Pô, se tu pesquisar, basicamente é o roteiro de todo jogador da NBA. Eu tô começando a ver NBA, né? Eu tô empolgadaço, tô acompanhando mais a carreira dos jogadores, vendo a história. Então, tô muito com isso na cabeça. Mas, assim, no futebol internacional, um caso que me vem muito à tona é o Harry Kane. O Kane passou por milhões de empréstimos, passou por muito tempo no Tottenham até virar um dos melhores atacantes do mundo, sabe? O próprio Vinícius Júnior no Real Madrid, o próprio Rodrigo no Real Madrid, hoje são certezas, hoje são jogadores prontos, mas foram jogadores que tiveram que chegar, tiveram que se adaptar, tiveram que passar por um processo. E esse processo, ele não é diferente no futebol brasileiro. O que é diferente no futebol brasileiro? No futebol internacional, na NBA, em outros esportes, você parece estar mais disposto a encarar um processo que um jogador precisa passar pra se estabelecer no futebol brasileiro. Pra se estabelecer em qualquer esporte. O futebol brasileiro não parece estar disposto. O futebol brasileiro tira conclusões muito rápido. O futebol brasileiro, ele quer afirmações quando o necessário são boas perguntas, são bons questionamentos. E por isso que o Atlético, ele passa por um processo que é interessante. Que é ver que jogadores que em outras temporadas eram jogadores até de pouca contribuição, irem pra outros clubes depois de outras temporadas e virarem jogadores melhores. Esse ano a gente passou isso, por exemplo, com o Gabriel Poveda. Não que o Gabriel Poveda seja o melhor nove do mundo. Mas o Gabriel Poveda, ele se mostrou útil a partir do momento que amadureceu. A partir do momento que cresceu. A partir do momento que tiveram paciência pra que pudesse ser um jogador melhor. Ou talvez nem tivesse essa paciência com ele. Mas foi um jogador que o tempo passou e ele foi evoluindo. Ele foi também se autocobrando. Eu acho que o Atlético, ele tem uma série de jogadores que ou já passaram por essa evolução. Eu acho que dá pra falar de alguns titulares. E não só titulares jovens, mas o Thiago Heleno. O Thiago Heleno que em muitos momentos nos grandes centros BH e São Paulo foi considerado um zagueiro ruim. O tempo passou, ele precisou ir pra outros clubes até se estabelecer no Atlético. Sabe? Então assim, o amadurecimento do Thiago Heleno possibilitou que ele virasse um grande zagueiro, um dos melhores do Brasil. Se tu pensar no Atlético, olha o Kelvin, gente. Olha o Kelvin. A melhora que a gente conseguiu constatar e perceber que o Kelvin teve essa temporada. Foi tão óbvio, foi tão único, que a gente viu, claramente vibrou com a melhora do Kelvin. O Abner, que chegou, demorou se adaptar. Vem de temporadas boas atrás de temporadas boas. O Eric também, que foi ganhando espaço, foi se tornando um jogador melhor. O Bento. O Bento, que em 2020 era um goleiro inseguro. Hoje é até difícil você encontrar um problema no Bento. Então assim, o Atlético, ele tá confiando no elenco que já tá ali. O Atlético tá apostando na evolução de vários jogadores. De Canóbio, de Vitor Roque, de Coelho, de Hugo Moura. Porque ele acredita que os reforços que ele trouxe não são reforços com data de validade. Não são reforços pra uma temporada. E você precisa apostar nesse processo. Você precisa apostar nesse tempo necessário. O Palmeiras, pra mim, é um grande exemplo disso. Contratou Scarpa, contratou Zé Rafael, contratou Rafael Veiga. Principalmente esse trio. Demoraram a dar uma resposta. Por exemplo, o Palmeiras campeão em 2018. Viu ali o Lucas Lima e o Daverson brilharem. O Scarpa tava meio de lado. Zé Rafael meio de lado. O Veiga meio de lado. Tava até no Atlético em 2018. Mas eles amadureceram e ganharam espaço deles. E o Atlético tem vários jogadores que podem crescer. O Canóbio, começando uma temporada mais entrosado, mais adaptado. Eu duvido que faça o ano que ele fez. Eu duvido que faça o ano fraco que ele fez. Porque ele fez um ano fraco. O Coelho, acho que pode jogar muito mais. O Hugo Moura, acho que pode ser um volante melhor. O próprio Vitor Roque, que já é uma bomba. Que já é um fenômeno de jogador. Você limitar o potencial desses caras ao que a gente viu em 2022, não faz sentido. Você limitar esses caras ao que eles entregaram na atual temporada, não faz sentido. Eles podem melhorar. Eles podem evoluir. E o Atlético, ele faz uma aposta que, pra mim, é por certeira demais. Que é acreditar que o clube, o Atlético Paranaense, com toda a sua estrutura, com todos os seus profissionais, com toda a sua metodologia, pode ajudar no crescimento desses caras. Pode ajudar na evolução desses caras. Pode ajudar no crescimento de uma equipe. Na formação de uma equipe melhor. Lembra o nosso papo lá no começo? Que tem que sempre buscar em ser uma equipe melhor. Tem que sempre buscar ser uma equipe mais consistente. O Atlético, ele tem que apostar nisso. Tá certo. Mas não é só olhando o mercado e contratando um monte de jogador. Que pode até ser bom. Mas, de verdade, eu fico perguntando se os jogadores que estão aqui não são melhores. Se essa é a única solução. Você não precisa olhar o futebol dessa maneira. O futebol, ele é amplo. O futebol, ele te dá várias possibilidades. Várias visões. E, assim, é uma escolha que pode não dar certo na primeira temporada, mas talvez na segunda dele. Talvez, em 2023, a gente veja um Atlético mais agradável. Um Atlético mais propositivo. Um Atlético que atenda mais a vontade do torcedor. A maneira que o torcedor quer ver o Atlético jogando. O que não dá é pra... Ah, não. Isso aqui é certo. Isso aqui tá errado. Não. O Atlético pode evoluir a equipe mesmo sem contratações? Pode. Pode e eu acredito que vai. Pode e eu acredito que é uma estratégia até mais fácil. Eu acho que o Atlético, ele tá sendo muito certinho. Porque, quando você contrata o jogador, você precisa adaptar esse cara ao time. Você precisa fazer algumas mudanças. Por exemplo, se o Atlético trouxesse o Mendoza do Santos. Que foi pro Santos, né? Do Ceará. Cara, você acha que é fácil você encaixar um jogador? Você acha que é fácil tirar ele de um contexto onde ele era protagonista e botar ele num contexto onde ele é coadjuvante e fica por isso mesmo? Não é, bicho. Não é. Então, o Atlético, ele não desistiu de evoluir o seu time. Mas o Atlético, ele tá indo pra um caminho pouco usual. Podemos dizer assim. O que não significa que é pouco eficiente. E aí, gente. O Atlético, ele não desistiu de evoluir o seu time. Obrigado.